Incipido Pagofunk Ai Calica Esse é o momento de você chamar suas amigas Isso, eu to ouvindo ela aí, eu to ouvindo ela Isso Chama as amiguinhas que representa Que o momento só vai ser seu Entendeu? Trrrrou Chama as amigas Que eu sei que representa Chama as amigas Que eu sei que representa Levanta o copinho Levanta o copinho Levanta o copinho Levanta o copinho, agora senta Senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta Levanta o copinho, agora senta Senta, senta Chama as amigas Senta, senta O copinho, agora senta Senta, senta Foi Senta, senta, o copinho agora senta Senta, 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 senta Respeita o império do príncipe Chama as amigas que eu sei que me representam Chama as amigas que eu sei que me representam Leva outro copinho, leva outro copinho Isso bebê, o copinho, o copinho, o copinho agora senta Você bota a mão no chão e acabe com tudo Senta, senta, o copinho agora senta Senta, 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 senta Gostou assim, eu pra elas caí Senta, 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 senta O copinho agora senta, 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 senta Joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho Levanta o copinho, levanta o copinho, levanta, levanta, levanta Esse é seu momento de juntar com as amigas Junta agora, o momento é agora E agora, bebê, se prepara Vem, Caíca Senta, 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 senta Lasga, vindo O copinho agora senta Senta, 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 senta Apetidoso e saboroso Ai Galilica, imagine você na balada toda debochada dando close na beleza E eu só olhando você batendo palma, eu ficando nervosinho com essa situação Se liga aí Natan Se ela é gostosa, se ela está no baile, se ela é independente Se ela é empoderada, se ela é gostosa, se ela está no baile, se ela é independente agora, bebê, vive Desfaça, olha, não toca, para Só olha a raba, bate palma Que debochada, jogando a cara Só olha a raba, bate palma Que debochada, jogando a cara Só olha a raba, bate palma 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 Respeita o império do príncipe, oi Se ela é gostosa, se ela está no baile, se ela é independente, isso Se ela é gostosa, se ela é gostosa, está no baile, bebê É independente agora, bebê, é, agora vai, oi Desfaça, olha, não toca, para Só olha a raba, bate palma 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 Que debochada, jogando a cara Só olha a raba, bate palma 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 Que debochada, jogando a cara Debochada, jogando a cara Palma, palma, só olha a raba, bate palma Apetitoso e saboroso Bate palma, 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 palma Apetitoso, é saboroso! Apetitoso, é saboroso! Ouvindo no ritmo do toque, 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 Tó, 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 respeita o império do Cristo Olha o tamanho dessa rapeta Impressionante, jogando, se envolvendo no ritmo do Olha o tamanho dessa rapeta Impressionante, jogando, se envolvendo no ritmo do Tó, 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 tó Tó, 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 t Ai cara, eu vou usar o meu kit gringo agora pra você, viu? O meu corte é americano, no meu pescoço um cordão italiano Minha pegada se pica africano, eu tô no gringo, eu passo e ela chama Ela quer que eu empurre gostoso, ela é louca e tem uma tara Fucu, fucu na pp, cadê ela? O cordão batendo na cara Fucu, 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 fucu Fucu, fucu na pp, cadê ela? O cordão batendo na cara Fucu, 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 fucu Bagote é massa! Fucu, fucu na pp, cadê ela? O cordão batendo na cara Respeito o império do príncipe, oi O meu corte é americano No meu pescoço o cordão italiano Minha pegada se fica africano Eu tô no gringo, eu passo e ela chama Ela quer que eu corri gostoso Ela é louca e tem uma cara Vucu-vucu na pepe cadela O cordão batendo na cara Vucu-vucu, vucu-vucu Alô, Marcos, Ceará Vucu-vucu, vucu-vucu, vucu-vucu João Vitor C3 O cordão batendo na cara Na cara, na cara Tome assunto, vida, isso Tome, tome assunto Vucu-vucu, vucu-vucu Vucu-vucu, vucu-vucu Vucu-vucu, vucu-vucu Apertidoso e saboroso Vucu-vucu, vucu-vucu Vucu-vucu, vucu-vucu Passa a língua, a língua, a língua! Passa a língua, a língua, a língua Linguadinha Passa a língua, a língua, a língua Da pepequinha Passa a língua, a língua Respeita o impera do Príncipe do Príncipe Que boquinha, que boquinha Minhaăune Que boquinha, boquinha nervosinha Passa a língua, a língua, a língua, a linguadinha Passa a língua, a língua, a língua na pé pequinha Passa a língua, a língua, a linguadinha Passa a língua, a língua, a língua na pé pequinha Passa a língua, a língua, a linguadinha Passa a língua, a língua, a linguadinha Eu vou lhe ensinar a passar a língua E o rão nunca vá com isso A língua, a língua, a língua A língua na pepequinha A língua, a língua, a língua Na pepequinha A língua, a língua, a língua Linguadinha A língua, a língua, a língua A língua, a língua na pepequinha A língua, a língua, a língua Linguadinha Passa a língua, a língua, a língua Na pepequinha Passa a língua, afetidoso e safaroso Tron! Ai, Calica! O filme é assim, ó Me envolvi com a novinha Dentro do camarim Botei pra tocar flauta, bateiro na porta E quando eu abro a porta É a amiga dela com o dedo carinhoso Com o dedo na pepeca Pedindo confluência Pedindo depressa Pedindo depressa Pedindo depressa Pedindo depressa Pedindo depressa Pedindo depressa E agora, bebê, acaba, vá com força Com força, com força, com força Com força, depressa Com força, com força Com força, com força, com força, com força, com força, com força Respeite o império do príncipe, oi! Me envolvi com a novinha Dentro do camarim Botei pra tocar flauta, bateiro na porta E quando eu abro a porta É a amiga dela com o dedo carinhoso Com o dedo na pepeca Pedindo com força O pagode é massa, pedindo depressa Pedindo depressa Pedindo depressa Pedindo depressa Pedindo com força Com força, com força, com força, com força, com força Você quer com força ou depressa, neném? Com força, com força, com força, com força, com força, com força, com força Vem ser feliz na mansão da putaria Felicidade é putaria todo dia Vem ver como é bom Vem ver na roxia Vem ver como é bom E agora vai, 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 vai Mamba de noite, senta de dia De noite, de dia De noite, de dia Na mansão da putaria Mamba de noite, senta de dia Ótica, Santiago, tamo junto Oi, na mansão da putaria De noite, de dia Oi, mama de noite, senta de dia Na mansão da putaria Mamba, a liberdade nem é oito, gosta Mamba de noite, senta de dia Respeta o império do príncipe Oi, vem ser feliz na mansão da putaria Felicidade é putaria Ai, assessorios Vem ver como é bom Vem ver na roxia Vem ver como é bom E agora vai, 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 vai Mamba de noite, senta de dia De noite, de dia De noite, de dia Na mansão da putaria Mamba de noite, senta de dia De noite, de dia De noite, de dia Na mansão da putaria De noite, de dia De noite, de dia Oi, mama de noite, senta de dia Na mansão da putaria Mamba de noite, senta de dia De noite, de dia De noite, apetidoso e safaroso